Bom, por Santiago Bernabéu, com 80 mil pessoas, autoriza Anderson Daronco, bola rolando, está valendo. São os primeiros movimentos, você participando pela hashtag você comenta, mande sua pergunta para o Caio Ribeiro, para o Julinho Pernambucano, e aqui o jogo começa, toda a expectativa domina, tenta jogar do individual. Mais uma roubada de bola, de pé esquerdo tirou dali, ele recebeu, pode clarear para o chute, recupera a posse de bola, Modric, se manda pela esquerda. Fez o bloqueio perfeito e jogou pela linha de fundo aí, escanteio. Um levantamento. É mais um escanteio. E toma o levantamento. Pode até bater para o gol. Dá de bico para o alto. Momento em que abita. Fim de papo no primeiro tempo. Segue 0 a 0. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo. Está começando o segundo tempo. Ele tentou o drible. Opa! Vai na cara dele, estava em cima. Bateu para o gol! No pé na trave! 16 do segundo tempo. Dá um chutão para o ataque. Torcedor não gosta. O gol! Que toque! Entrou! Gol! Gol! De cabeça! Foi golaço, Luiz, porque a conclusão foi linda. Mas toda a jogada foi perfeita. Está fechada de um lado, tem que ter alguém que faça a virada. O que a gente sempre pede. Variação de jogada. Muda o emocional do jogo. foi golaço, Luiz. Go! 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 Quarenta minutos no segundo tempo É um chupando lá para o ataque Sai jogando com o Tony Kroos Talvez a última bora não há mais tempo para nada A pita Outras informações no globoesporte.com Futebol na Globo, aqui é emoção